tá aí todo mundo tomando café da tarde aí ó de boa eu coloco milho com quirela elas como se o caroço de milho é um pouco menor ela come se é maior também ela come só o betivy mesmo cara só o betivy que é enjoadão só o betivy que é o chato é como se for banana nalica passando avião passando avião lá as pessoas me assustou elas voaram aí olha minha minhas penosas ó minhas penosas tomando café da tarde também jantando né preta se tem minhas bichinhas só assim todo mundo janta aquela pequenininha tá com o pezinho machucado aquela lá eu não consigo pegar ela ó acho que ela deve estar com linha de pipa ou ela tomou choque no pezinho ó quer ver ó você tá vendo essa aqui ó ó deixa eu focar bem nela aqui ó ó ela tá com problema no pezinho ó tá com a perninha quebrada gente eu não consigo pegar algum bicho tentou pegar ela ó mordeu ela deve ter sido um gato ou um gavião só que eu não consigo pegar ela só que eu não consigo pegar ela pra ver ó tô bem pertinho dela deixa ela comer deixa ela comer يع deixando ela bem pertinho dela também nessa primeira aqui ó ó tá vendo essa casazinha batendo ó ela tá com machucado na coxinha dela assim ó se fosse um gato alguma coisa pegou ela mordeu ela mas ela se escapou ai tadinha, meu bebezinho, eu não consigo pegar e também vou pegar como eu vou curar ela gente, minha bichinha, estimas melhora para você, tá preta, ela está dentro do coxo comendo, mas está machucadinha ai as onças aqui, ai meu bichinho, estou doidinho descendo para comer né preta, pombinha machucada algum bicho tentou pegar ela tadinha, olha os outros lá no chão, é uma loucura, ele só prende, ai essa que está dentro do coxo ela está com a perninha quebrada a perninha dela não dá apoio, está machucada, deu para ver que está mordida nas costinhas, algum bicho pegou ela na dó do meu bichinha, é uma loucura os bichinhos, ai eu não aguento, não dá, não tem como cansar de admirar olha a outra lá, parece uma espadachinha, levantou as asinhas e ela é brava, ela vem para cima da juretizinha olha a caldinha de feijão teimosa, olha a juretizinha, ela dá jogo de corpo na outra, parece um zagueirão, olha lá, olha lá, olha aí, e todo mundo, ave maria gente de Deus, é uma pancadaria, olha a pequenina, olha a caldinha de feijão aqui embaixo, é uma pancadaria meus bichinhos, olha ai, e cada um é mais brava do que a outra gente, e as caldinhas de feijão, a caldinha de feijão levanta as asinhas, olha lá, ela é fogo, ela levanta as asinhas assim e pronto, olha lá, está lá dentro, olha ele, e essa caldinha de feijão ela tem uns olhinhos muito lindos, os olhinhos pretinhos, todas elas estão com os olhinhos pretos, olha os olhinhos da caldinha de feijão olha, é atacadinha demais gente, olha, levantazinha aí, faz aí seu, o, 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 a lutadora aí, vai, 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 ai meu Deus, é, 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 é uns bichinhos, olha gente como é bem feitinhas, olha, fala que não é bonito gente, não tem como não amar uns bichinhos desses gente, não dá pra falar e matar e pôr na panela olha, olha, uma coisinha fofa dessa, olha, você tem coragem de matar um bichinho desse e pôr na panela, não dá, não tem condição, olha, olha, levanta a asinha, olha a caldinha de feijão, ela quer descer, vai caldinha vem, olha gente, você tem coragem, olha que coisa mais fofa do mundo, meu Deus do céu, ai eu fico admirando, viu